E aí galera, eu sou o Torugo, você está na mesa secreta E hoje vamos abrir a caixa e conhecer Marvel United Spider-Gaddon Que está chegando ao Brasil agora em abril de 2024 pela Galápagos E quem mandou pra gente conhecer, muito obrigado E este é um jogo da franquia Marvel United E você pode utilizar ele tanto como uma expansão, misturando tudo Mas ele também é um jogo independente, você não precisa da caixa base Se você comprar somente esse daqui, você já tem um jogo completo E este é um jogo cooperativo pra 1 a 5 jogadores Em que todo mundo tem que se aliar pra derrotar o plano maléfico dos vilões E esta caixa aqui, ela é específica pro Homem-Aranha Então a gente tem diversas versões do Homem-Aranha aqui O Aranha Escarlate, Spider-Punk Pegando bem ali a onda do filme, do Aranhaverso Nós temos também 4 vilões A gente já vai falar de cada um deles já já Então, bora abrir a caixa Mas antes, você já sabe, deixa aquele like pra gente E se inscreva aqui no canal Aliás, antes da gente falar dessa caixa aqui Só lembrar pra vocês que a gente já tem vídeos do Marvel United E também mostrando todo o conteúdo das outras expansões Então se você quiser conhecer, dá uma olhadinha nesses outros vídeos aqui no card Inclusive pra ver as regras básicas do jogo, né? Aqui eu vou focar em mostrar o que a gente tem de novo, né? O que cada personagem faz, né? As regras básicas já tem no outro vídeo do Marvel United Então vamos lá Manual do jogo Manual, ele explica o jogo por completo, né? Como eu falei, ele é um jogo independente Então todas as regras básicas já estão aqui Se você já sabe jogar Marvel United Pode pular, tem nada de novo Aliás, tem pequenas coisinhas novas, né? Cartas de equipamentos, né? Que são variantes, né? Que é o que essa expansão traz Daqui a pouco eu explico como funciona Mas a gente tem os equipamentos Temos algumas regras adicionais que já existiam em outras expansões, né? Temos os anti-heróis A ficha de vilão atrasado e acelerado O ator doado A gente tem o modo super vilão Onde um jogador pode controlar um vilão, né? Ou seja, cinco jogadores, né? Um de vilão e quatro com os heróis E a gente tem também esse novo modo solo Que ele chama de comandante É um modo solo diferente do jogo original E a gente tem uma outra novidade Que é pra você jogar em dois Um contra o outro Que é o super vilão Alguém controlando o vilão Contra o modo solo comandante E aí fica uma coisa bem diferentona Mas tá aí Manual do Marvel United Aqui a gente tem algumas fichinhas, né? Pra destacar Tem até algumas fichas novas aqui Que são referentes aos personagens novos, né? Do Homem-Aranha Ó, as fichas estão saindo com facilidade Tá aí algumas fichas É a mesma qualidade dos outros jogos Elas são bem grossinhas Saíram facinho Já já destacamos tudo E agora vamos pra coisa boa Miniaturas Temos esta capinha E aqui dentro são dez miniaturas Ó, aqui são os Homens-Aranhas A galera do bem Os vermelhinhos são os do mal E os do meio são os anti-heróis Que você pode jogar tanto como do bem Como do mal Vamos começar com esses dois Que é o Aranha Escarlate E o Spider-Punk Estão bem bonitinhas as miniaturas Cheia de detalhes Spider-Punk é bem diferentão, né? Esses moicanos De teia, será? Não sei Agora duas personagens femininas Que é a Silk Seda Que tá em cima dessa lápide E a Penny Parker Que tá em cima de um robô Essa miniatura, inclusive, ela é bem grandona Bem fora dos padrões das outras E esse aqui é o Homem-Aranha Na sua versão simbionte E o outro é o Spider-Man Noir Tá aí com o seu gancho, né? Ele não tem o lançador de teia É o gancho Os anti-heróis Temos o Homem-Aranha Superior Com suas grandes garras E o Anti-Venom Não é o Venom tradicional É o Anti-Venom Qual a diferença? Não sei E os vilões Temos o Morlum Cabeludo E com o casaco E o Spot É o Pinta? Mancha? Não sei qual é a tradução Continuando Temos os cartões de local Tem a Torre Sim Temos o Loon Ward Japão O Templo do Great Weaver Laboratórios Horizon Spider Island A Residência dos Parques E Las Vegas Agora as fichas dos vilões Primeiro esse painel do vilão Igual do jogo base E agora as fichas dos vilões Começando pelo Anti-Venom Que ele é branco Nem sabia Tem dois lados O Spot Também tem uma preparação especial O Morlum Todos eles tem preparação especial Tem os dois lados E o Homem-Aranha Superior E aí pra fechar Agora um monte de cartas Tem bastante cartas grandes E isso aqui é novo Cartas pequenininhas Vamos começar com esse baralho aqui Que é o baralho dos jogadores Cartas do Spider-Punk Do Spider-Man Noir Penny Parker Do Simbionte Spider-Man Aqui na sua versão herói Da Silk O Homem-Aranha Superior O Aranha Escarlate Com sua jaquetinha E por último O Anti-Venom Agora nesse outro baralho São as cartas de vilão Seus grandes planos E outras cartas De super vilão Super herói E os objetivos Primeiras cartas de objetivos Que são iguais as dos outros Derrotar ameaças Derrotar bandidos Só que aqui Temos umas diferentes Do Homem-Aranha Superior Tem coisas diferentes Aqui nelas Aí tem os modos De desafios Aqui os baralhos Dos vilões E suas ameaças Lembrando que são quatro Pra gente Enfrentar aqui Neste jogo E as cartas especiais Pro modo super vilão E super herói Que vai ter alguns efeitos Os jogadores Escolherem Quando estiverem Nesses papéis E aqui nas cartas Pequenininhas Temos o baralho De plano de batalha Dois e um Isso aqui É utilizado Pro modo solo Você vai formar Um baralhinho Desse daqui É o modo comandante E aí você vai poder Utilizar umas cartas De suporte E as outras São as cartas De equipamentos Isso aqui É novidade Dessa expansão Eu pelo menos Não tinha visto ainda Daqui a pouco A gente vê Como isso funciona Bom E aqui dentro A gente tem Os organizadores Pra botar As miniaturas E as cartas E também Este cubinho Pra marcar Alguma coisa Na trilha do vilão Bom Agora vamos ver Como vai funcionar Cada um dos personagens Começando pelos heróis Lembrando que o jogo Vem com seis heróis E dois anti-heróis Esses dois Eles funcionam Tanto como heróis Quanto vilões E além dos heróis A gente vai ver também As cartas de equipamentos Que são essas cartas Pequenininhas aqui Nesse jogo Somente três personagens Tem Que é o Escarlate A Penny Parker E o Aranha Superior E as cartas de equipamento Elas tem um funcionamento Bem parecido Entre elas Primeira coisa Se você for utilizar A carta de equipamento Você obrigatoriamente Tem que remover Essa carta Com os dois curinhos Isso aqui vai sair do jogo Pra manter o equilíbrio E aí durante a partida O jogador vai ter a carta A sua disposição Virada pra cima Quando ele quiser Ele vira Ele ativa O seu efeito E aí vira a carta Ela está inutilizada Por enquanto E aí pra recarregar A carta Tem as instruções Aqui no verso Nesse caso aqui No começo do turno Você descarta Uma ficha de ação Pra virar Essa carta pra cima Aí ela tá Volta a ser Utilizável E cada uma Com um efeito diferente Agora sim Vamos ver como funciona Cada personagem Começando pelo Aranha Escarlate Ele tem Grande Poder Grande Responsabilidade E o Sentido Aranha Grande Poder Vai dar dois soquinhos A mais pra ele E pra cada bandido Derrotado Ele ganha Uma ficha De soquinho Grande Responsabilidade É parecido Só que agora Ele ganha duas fichas De ato heróico E pra cada civil Resgatado Ele ganha uma ficha Coringa E o Sentido Aranha É uma carta Bem interessante Inclusive a sua mão Inicial Você joga e ganha Um Coringa E aí enquanto Essa carta estiver Virada pra cima No enredo Você pode gastar Um Coringa Pra evitar um dano Bem legal Pro começo do jogo Você já usa Isso daqui Deixa lá E fica se esquivando O atirador de T É seu equipamento Você pode usar Como um movimento Ou você pode puxar Um civil Ou bandido De um local Adjacente Pro seu local Legal Um personagem Bem versátil Vamos ver agora A Penny Parker Ela tem várias cartas Especiais E três de equipamento Iguais Que é a bateria As baterias Elas vão servir Pra utilizar As outras cartas E quando você Usa elas Elas saem do jogo Você não volta Com elas Então com a força robótica Você ganha um soquinho E você pode usar Uma bateria Pra causar Um de dano extra No inimigo Que você acabou de bater A rede de proteção Você resgata Um civil E pode gastar Uma bateria Pra resgatar Mais um E as teias Você pode se mover E pode gastar Uma bateria Pra ganhar Um Coringa E a armadura metálica É a mão inicial Dela E enquanto essa carta Tiver no enredo Você pode ignorar Um dano Do turno do vilão Muito interessante Vamos agora Pro simbionte Spider-Man Ele tem Grande poder E grande responsabilidade Que é igual A do Aranha Escarlate Duas porradas E pra cada bandido Derrotado Você ganha Ficha de porrada Dois atos heróicos E pra cada civil Resgatado Ganha Ficha Coringa E o aprimoramento simbiótico Você pode Dar duas porradas E aí se você fizer Seu próximo turno Você tem que jogar Uma carta aleatória Fechada E o sentido aranha É uma carta Que enquanto tiver No enredo Se o vilão Termina o turno Junto Do aranha simbionte O aranha Ele pode pular Pra um local adjacente Vai fugir dele Agora vamos Pro Spider-Punk Ele tem O atirador de teia Que também é igual O do aranha Escarlate Você tem um movimento Ou você puxa Um civil Ou bandido Pra você Ele tem O buscar e destruir Que você vai poder Se mover Pra qualquer local Com capanga Ou vilão E dar uma porrada Ali Tem o coração furioso Você vai poder fazer A mesma quantidade De porradas Quanto a quantidade De civil No local atual Isso aqui pode ser Bem forte 15 mil watts De punk rock Que você vai colocar Uma ficha de atordoado Num vilão Ou capanga Essa ficha vai prevenir Um ban Num turno futuro E a anarquia Na terra 138 Você vai dar Uma porrada Em até 3 locais Com algum civil E aí você Descarta um civil De cada desses locais Agora vamos Pro Homem-Aranha Noar E pra jogar com ele A gente vai precisar Dessas 3 fichinhas De alvo Essas duas cartas Aqui elas se complementam Se aqueles que detêm O poder Não são dignos De confiança É dever do povo Destituí-los Com essa primeira Você vai colocar Uma ficha de alvo Num vilão Que tá num local Ou adjacente E com a segunda Você vai dar Duas porradas Num vilão Que tem a ficha de alvo E o uniforme negro Enquanto essa carta Estiver no enredo E o Homem-Aranha Noar Estiver sozinho No local Ele pode ignorar Um de dano É um cara Que gosta de ficar sozinho Já a silk Ela tem O sentido silk E a teia orgânica Essas duas São cartas Da mão inicial E as duas São ativadas Enquanto estiverem No enredo O sentido silk Se o vilão se mover Para o local Onde a silk Está Ela pode pular Para um local Adjacente E ignorar Um dano Naquele turno E a teia orgânica Se as duas Últimas cartas Do enredo Não tiverem Movimento Ela pode se movimentar Ela ganha Um movimento E as outras duas Têm símbolos Especiais Para a silk Personagem interessante Também Agora vamos Para os dois Anti-heróis Começando pelo Anti-Venom Com a limpeza corporal Ele pode comprar Uma carta E um herói Que está no local Junto com ele Pode descartar Todas as fichas De crise Bem forte Isso O soro Anti-Venom Você resgata Dois civis Ou bate Em dois bandidos E a criação De teia É igual A outra Lá da silk Se as duas Cartas anteriores Do enredo Não tiverem Movimento O Anti-Venom Ganha um movimento E para fechar Os heróis Vamos agora Com o aranha superior E a gente vai precisar Dessas fichas De aranha robô Bom Primeira coisa Ele tem duas cartas De equipamento Que são bem simples Você ganha uma estrelinha Ou porrada E vira carta E aqui você tem um movimento Ou você puxa Um civil Ou bandido Para o seu local O intelecto de gênio Nesse turno Você pode considerar Todas as suas fichas Como coringa Bem interessante E essas duas aqui Elas brincam com Essas fichas de aranha robô As duas são cartas de mão inicial E enquanto elas estiverem No enredo Você pode ativar o efeito Essa daqui Você pode adicionar Uma ficha De aranha robô Num local onde você está E uma vez por turno Você pode descartar Uma ficha Para ignorar um dano Essa outra aqui também Permite que você coloque Uma fichinha No seu local E depois você pode Mesmo que esteja longe Você pode usar Uma ficha de porrada Ou estrelinha Como se você estivesse No local onde estivesse Uma aranha robô É como se você estivesse Controlando ela de longe E com essa aqui Você não descarta a ficha Com essa primeira aqui Você descarta Essas duas são cartas iniciais E essa outra aqui Compreensão absoluta Ela é diferentona Porque ela é fundo do baralho Você não vai embaralhar normal E aí quando essa carta Vier pra sua mão Você deve jogar ela E aí no final do turno Que você jogou essa carta O aranha superior Ele vai ser nocauteado E aí você pode pegar Um outro aranha Você tira o aranha superior De jogo E pega um outro herói aranha Pra substituí-lo É realmente A compreensão absoluta Ele mudou E esse foi um geralzão De todos os heróis Agora vamos ver Cada um dos vilões São dois vilões E dois anti-heróis Vamos começar com eles E aqui eu não vou ler Cada uma das cartas Eu vou dar só Um panorama geral De como cada vilão Vai se comportar Vamos começar com ele Que é o homem-aranha superior O grande lance dele é São essas fichas De aranhas robôs E as cartas De objetivos Ele tem as suas próprias cartas Então os jogadores Têm as deles normais E o superior Tem as três dele Que é a mesma coisa Então durante a partida O aranha superior Ele vai se movimentando E ele vai resgatando Ele vai derrotar bandidos Vai resgatar civis E quando ele derrotar Ele nocautear Um dos heróis Ele coloca aqui Na ficha de Remover ameaças Se o aranha superior Completar Duas dessas cartas Aqui de objetivo Os heróis perdem Quem ganhou Foi o superior E ele resgata civis E derrota bandidos Com a habilidade do Ban E toda vez que acontece Excesso Essas fichas Vêm para as cartas dele As fichas de aranha robôs São perigosas Por causa dessa carta Aqui de ameaça Que vai colocando várias E se não tiver local Para colocar mais aranhas robôs Os heróis começam a tomar dano Essa do gênio incomparável Faz com que os heróis Virem uma carta Daquelas que ficam cheias Dos efeitos Durante o enredo Que vários aranhas tem Aqui ela deixa virada Uma daquelas cartas Enquanto ela estiver em jogo E o comportamento instável Previne que O aranha superior tome dano Então Os jogadores Obrigatoriamente Têm que tirar Essa ameaça de jogo Antes de começar Dar dano nele Vamos ver agora O anti-venom E ele parece ser bem chato Na preparação Ele fala para a gente Pegar essa carta aqui Que é o grande plano inicial Vai ficar em cima Do baralho dele E aí tem outros ajustes Para o modo equipe Versus equipe E para o super vilão O grande plano dele É chegar aqui Nesses marcadores Esse cubinho vai avançando Se chegou aqui Dois, três e quatro jogadores Chegou aqui O anti-venom ganha E como que isso avança? Cada vez que um jogador Tiver que descartar Uma carta Com algum efeito especial Descartar Ou virar A partir do enredo O cubinho anda E cada vez que acontece Um ban Ou um excesso Os jogadores Vão ter que descartar Uma carta Com o efeito da mão Ou virar uma Com o efeito Que tenha no enredo Então me parece Que jogar com ele Com personagens Que tenha muitas Dessas habilidades Não é uma boa ideia E as ameaças Que ele coloca no local Travam os jogadores Anulação de poder Os jogadores Não podem se mover Durante o turno do vilão Então aqueles personagens Que se movem Quando o vilão chega Vai estar Barrado Limpeza corporal Previne que o antivenom Receba qualquer ficha E a camuflagem Ignora um de dano Dos heróis Então são três cartas Bem chatinhas E essa daqui Mutação simbiótica Faz com que Uma dessas cartas Voltem pro jogo Mas o que eu achei Pior foi Isso aqui Essa trilha dele Parece que vai se mover Bem rápido Parece difícil Vamos ver agora O morlum O vilão A preparação dele Fala que A gente tem que jogar Com esses dois locais Aqui Lombard E Torre Sims E essa carta De grande plano inicial Fica no topo Do baralho dele Bom E o que ele vai fazer O grande plano dele A trama vilanesca É derrotar Quatro heróis Se ele fizer isso Ele ganha na hora E a principal carta dele É exatamente Essa primeira A absorção De força vital Ela vai ficar aberta No enredo E quando um herói For nocauteado Ao invés de ele ativar O ban dele Ele vai ganhar Dois de vida Então ele vai ficar Sempre recuperando vida E ele é um cara Já com bastante Ele tem Com dois jogadores Ele tem cinco Os outros é quatro Dois E nas regras especiais Quando um herói For nocauteado Algum dos seus capangas Que tiver no local Também ganha um de vida Então todo mundo fica Enchendo de vida E difícil de matar E ele bate bastante O ban dele Causa dois de dano E os outros As ameaças dele também Bate bastante Esse carne aqui Inclusive ele se move Ele vai para um próximo local Sem ameaça Sentindo a força vital Vai colocar uma ficha de crise Nos jogadores E essa daqui Caçada feroz Se o jogador tiver Uma ficha de crise Ele não pode prevenir O dano Então parece ser um cara Bem chatinho também Fica recuperando vida Toda hora E vamos para o último vilão Que é o spot O mancha Na preparação A gente vai colocar Essas fichinhas aqui Numeradas De A, B, C, D e F A gente vai sortear Aleatoriamente pelos locais E dependendo da quantidade De jogadores A gente vai colocar Umas fichinhas de crise Aqui No cartão Do spot Ele não tem Nenhuma trama Vilanesca E o que vai acontecer Ele vai ficar fugindo Durante o jogo todo Ele vai ficar teleportando Dessas fichinhas aqui Pulando de uma fichinha Para outra Do A, B, C Então a primeira regra Especial é Enquanto tiver Fichas de crise Aqui nele Quando ele for Sofrer dano Ao invés disso Você tira Uma ficha de crise E o life dele é baixo Com dois jogadores É só duas fichinhas Então o primeiro Tem que remover as crises De qualquer jeito Então ao invés De ele tomar o dano Tira a ficha de crise E ele vai E se teleporta Para a próxima ficha Então se ele estiver Na ficha A Ele pula para a ficha B Ele vai ficar fugindo E quando um herói For nocauteado Você vai pegar Uma carta dessa daqui E vai colocar Fechada no enredo Para acelerar O baralho do vilão Lembrando que Se o baralho do vilão acabar A gente perde também Todas as cartas dele São simples Não tem nenhum grande efeito Só que ele vai ficar Pulando de ficha para ficha Mova para o local Com a ficha de mancha A Aí tem duas para cada Para cada ficha Para cada letra O ban dá dano Em algum herói Que está junto do spot Mas se não tiver ninguém Ele dá dano Em alguém Na próxima ficha Que tiver a letra Então alguém sempre Vai tomar dano O excesso também Dá dano nos heróis E as ameaças Enquanto tiver Essas aqui Ataque da dimensão Das manchas Enquanto tiver Alguma delas em jogo Os heróis Não podem evitar O dano do vilão E aqui Se rolar excesso Nos locais Com essas cartas Aqui Aí também dá dano Em qualquer local Então é um cara Que vai ficar fugindo E vai ficar espalhando Dano a rodo A vontade De acordo com as fichinhas Bom E esse foi Um panorama geral Aí Dos vilões Vamos ver agora Como que é o modo solo Do comandante Bom Primeira coisa Você vai definir Qual vai ser o seu personagem Principal Nesse caso aqui É o aranha no ar Você vai usar o baralho Normal dele Só que você tem que remover Uma dessas cartas aqui De dois coringas E aí você vai formar Um baralho de suporte Você vai pegar Outros quatro personagens E vai pegar Três cartas Que tenham Esses efeitos especiais Então você vai ter Doze cartas No total Essas cartas selecionadas Não pode ser De mão inicial Beleza Aí você vai embaralhar tudo E aí você vai ficar Com dois baralhos O normal E um de suporte O de suporte Você vai abrir Duas cartas Ainda na preparação Você vai pegar Alguma dessas cartas Aqui Que é o seu Orçamento de batalha Você vai escolher Uma combinação De valor Até dois Então essas aqui De custo um Você pode pegar Essa e essa Ou você pode pegar Uma só De custo dois Essas aqui Elas tem algumas Habilidades mais fortes Então digamos Que eu escolhi Essas duas aqui Somou dois Beleza O resto Sai do jogo O resto do jogo É quase igual O que vai acontecer Você vai ter A sua mão ali Com três cartas Na sua vez Você vai jogar Uma carta normal Aqui no enredo Faz tudo igualzinho Ou Você pode usar Uma das cartas Do suporte Então você tem Sempre duas disponíveis Você vai escolher uma E vai resolver Joga no enredo E resolve seus efeitos E aí abre uma outra Depois E é isso que vai acontecer Ou você joga Uma carta da sua mão Ou você escolhe Umas duas Do suporte E é aí que entra em cena Essas cartas aqui Especiais Porque elas vão Fortalecer um pouco As cartas do suporte Essa daqui Por exemplo Quando você jogar Uma carta do suporte Você pode abrir mão De todos os efeitos Para ganhar Duas fichas coringa Essa outra aqui É parecida Você também pode abrir mão De todos os efeitos Para abrir até Duas cartas de herói No enredo Aliás Não é abrir para cá É você desvirar Uma carta do enredo Enfim São vários efeitos disponíveis Então você pode Personalizar O seu baralho Aqui De suporte E também pode escolher Essas cartinhas especiais O resto do jogo É a mesma coisa Tá na mesa Todos os componentes De Marvel United Spider-Gaddon E é um bocado de coisa Como a gente já viu Bastante aqui São 10 personagens Sendo 8 heróis E 4 vilões Cada um com seus baralhos Tem os anti-heróis Que pode ser Ou herói Ou vilão 8 novos locais E temos novidades Os equipamentos O novo modo solo Do comandante Tem as cartinhas Do plano de batalha Você monta ali O seu baralho de suporte Bastante fichinha É uma caixa Do tamanho da caixa base Só que tem muito mais conteúdo Então acho que assim Para quem está começando agora Eu acho que é até uma boa Poder começar com esse daqui Porque é um jogo base Tem tudo que você precisa Para jogar Já tem aqui E tem bastante conteúdo Além do jogo base Normal E se você já tem Outras caixas Você pode misturar tudo Para ter mais variedade De heróis E vilões Os componentes Estão bem bonitos É padrão Dos outros jogos da série As cartas estão legais As miniaturas Muito bonitinhas Bastante detalhadas Eu acho que de todas as caixas Que eu vi Essas aqui São as melhores miniaturas Com mais detalhes Mais diferentes E algumas bem grandonas Tudo legal Tudo bonito Agora bora guardar Já dei uma organizada Já coloquei algumas fichas Em sacolinhas Para não ficar tudo bagunçado Inclusive Algumas fichas especiais De alguns personagens Eu já deixei separado Porque se for usar O personagem tal Simplesmente pega A sacolinha dele Não precisa ficar Separando coisas Agora vamos lá Botar tudo na caixa E uma parte Enjoadinha Desses jogos É colocar os personagens As miniaturas de volta Porque você nem sempre sabe Onde vai caber cada uma Uma coisa que eu observei Aqui Eu não sei se tem Nas outras caixas É que tem uma numeração 130 124 126 E embaixo de cada miniatura Tem aqui também A numeração Tá pequenininho Mas tem Então Achei um detalhe interessante Aí Pra galera ficar de olho Tá aí nosso Marvel United Spider-Gaddon Devidamente Armazenado Bem bacana Gostei dessa caixa base Aqui Como eu comentei Eu acho que é uma ótima Primeira caixa Para quem vai começar Nesse universo Do Marvel United Porque já vem com bastante conteúdo E aí O que você achou? Tá preparado aí Para essa chuva de Homem-Aranha? Fala pra gente aí nos comentários O que você achou E se você quer ver mais conteúdos Do Marvel United Aqui no canal Se você curtiu Quiser adquirir esse Ou outros jogos Conheça a nossa loja parceira A Tabuloja Eles entregam para todo o Brasil Tem frete grátis Para algumas regiões E aquele precinho Camarada Clica aqui embaixo Tabuloja.com E se você gosta do nosso conteúdo Considere ser um apoiador Um secreteiro Clica aqui embaixo Em seja membro Ou acesse Apoia-se Barra Mesa Secreta Você vai ter desconto Em todas as suas compras Na Tabuloja E também Participa de sorteios Todo mês Além de Poder entrar no nosso grupo secreto Para bater um papo com a gente Acesse Apoia-se Barra Mesa Secreta Se não puder apoiar Não tem problema Deixa um like Se inscreva Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que isso já nos ajuda Bastante Valeu galera Por hoje é só E até mais E clica ali E lembre-se Que com grandes poderes Vem muitas responsabilidades De diversos multiversos